Hora da nossa coluna de política, a jornalista Rosiane Carvalho já está conectada conosco aqui para trazer os detalhes, as informações, análises e a opinião com responsabilidade. Tudo bem, Rosiane? Bom dia para você. Bom dia, Rafael. Bom dia, Giane. Bom dia para os ouvintes, para os ouvintes, quem está conseguindo acompanhar a Band News agora pela manhã. Muito complexo aqui no análise. Às vezes um cachorro atravessa a rua e já vira um caos, quanto mais com todos os semáforos parados, falta de energia elétrica. A cidade é o próprio caos, né? Constante. Essas questões, quando ocorrem, só fazem agravar tudo. Baita dificuldade para muita gente, né, Rosiane? Hoje, na saída para o trabalho, o dia já começa daquele jeito estressante e a gente vai tentando se reestabelecer aqui, né? Reestabelecer o emocional também. Você sabe que eu me enfrento a Torquato Tapajós todo dia. Então, 10 minutos faz toda a diferença. Se eu sair 10 minutos atrasada de casa, eu vou ficar 30, 40 minutos na Torquato Tapajós, que é algo, assim, quase enlouquecedor, sabe? Então, assim, graças a Deus que eu sou assim, me chamou 20 minutos antes hoje. A gente não só adiantou esses 10, mas ganhou mais 10, porque senão eu provavelmente não estava por lá. Você sabe que 5 minutos faz a diferença mesmo, né? Porque eu tive que subir 20 andares de escada aqui, na pressa. Por causa de 5 minutos. Passou 5 minutos, a energia voltou e o elevador também. Nesse caso, ele fez bem ou não, Rafael? Fez, né? Paguei o card hoje. Hoje está pago, como diz a coluna aqui do Bruno Rafael, no Alta Frequência. Hoje está pago. Cara, são 24 andares, viu? Eu vou te corrigir. São 24 andares porque eu subia no final do ano passado, por causa de uma entrevista, o entrevistado cometeu essa loucura de subir também, eu tive que encarar. Eu pensei que eu ia desmaiar na metade. Deu para subir, viu? Estou no gás aqui. Cortisol foi lá para cima, mas estamos aqui. Vamos que vamos. Vamos nessa, Rose? Vamos para a nossa coluna de política aqui? Uma das pautas que você mandou aqui para mim, para a gente tratar hoje, é a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima de caçar o mandato do Antônio Denário, governador do estado de Roraima, pela distribuição de cestas básicas no período eleitoral. Cabe recurso ainda, por isso, Denário continua no cargo. Ele já se manifestou, inclusive, afirmando que tudo o que fez foi pelo bem da população do estado. Esse é o tema que a gente vai tratar hoje, não é? Essa resposta é a melhor de tudo, né? Assim, se preparou para falar seriamente do assunto aí, entre essa nota aí, tudo que eu fiz, isso não justifica nada. Nós não falamos de atos irregulares, de acusações de regularidade eleitoral. Tudo que eu fiz foi para ajudar a população. Então, se há uma distribuição de cesta básica e isso tem peso eleitoral, é preciso medir qual é esse peso para saber se esse peso foi responsável, por exemplo, pelo resultado de votos. E isso aí não é correto, é irregular, é ilegal. E é com base nesse entendimento que o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima caçou o mandato do governador Antônio Denário ontem, por 4 a 3. O voto de Minerva, então, foi um placar empatado e provavelmente o presidente do TRE de Roraima é que deu o voto que acabou resultando nesse entendimento de caçação do mandato. E como você colocou, é uma representação eleitoral, então ainda fica no mandato e aí vai esperar o resultado, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Quando o Tribunal Superior Eleitoral se manifestar a esse respeito, é que a gente vai saber se confirma ou não essa caçação, se Antônio Denário deixa ou não o cargo. É bem parecido, mais ou menos parecido, vamos colocar assim, com o que aconteceu com o governador do Amazonas, José Mello. Era um outro instrumento jurídico a caçação do José Mello, não era uma representação, não, eleitoral. Mas ela resultou numa caçação, um placar, assim, que é também apertado no estado do Amazonas. E muitos meses depois, alguns meses depois, José Mello continuou no caso, mas meses depois, quando o Tribunal Superior Eleitoral julgou, em duas ou três sessões, confirmou a caçação e o governador saiu de imediato do mandato. E teve toda aquela confusão que não terminou até hoje, da instabilidade política no estado do Amazonas, em que pese haja aí a reeleição do governador Wilson Lima, mas a gente vê que há uma instabilidade desses grupos todos. Houve uma quebra naquele momento da caçação do José Mello, houve uma quebra dessa sucessão de poder aqui no estado do Amazonas. Começa ali. Bom, por que a gente trouxe esse assunto aqui, além de ser importante, é um governador do norte, um estado vizinho ao nosso, mas é uma decisão considerada, dentro desse ambiente eleitoral, uma decisão muito rigorosa, Rafael. Houve uma distribuição de cesta básica por meio de um programa de governo. Só que a acusação colocava que essa distribuição, ela não estava dentro do que é previsto no regimento eleitoral. Você tem que ter uma previsão de execução desses programas de governo, inclusive os assistenciais, principalmente esses aí, um ano antes. E aí, se não está prevista aquela entrega, naquela quantidade, a lei não ampara aquela distribuição e uso daquele recurso. Então, é essa acusação que é colocada contra o Antônio Benário. Havia, sim, uma previsão de distribuição de cestas básicas. No entanto, houve uma ampliação dessa quantidade de cestas básicas distribuídas por ele, pelo governo dele. Então, a acusação coloca, olha, houve um peso a mais, houve um peso econômico que colocou a balança favorável a ele, em relação aos demais candidatos na eleição de Roraima. Isso é muito complicado, assim, a gente não vê com tanta frequência uma cassação de mandato que ocorrer nesta medição, com estes parâmetros, ainda mais num instrumento jurídico que foi utilizado como esse da representação eleitoral. Para você ter ideia, geralmente, as ações que são voltadas para a cassação mesmo, que são as AIGs, as AIMs, elas têm prazos após a eleição para serem apresentados esses processos. Essa representação, ela foi apresentada ao TRE de Roraima até antes do período que o denário definiu o vice dele. Tanto que um dos argumentos que foi utilizado lá no TRE de Roraima foi que esse processo não poderia ir à frente porque não tinha, não fazia parte do processo o vice, que é um atingido. Ele também perde o mandato, também pode ficar inelegível no caso desse processo ser confirmado, essa cassação ser confirmada. Bom, o TRE de Roraima não aceitou o argumento, porque não cabia, segundo eles, em função de que a representação foi apresentada antes dele decidir o vice, então não tinha como o vice fazer parte. Mas a irregularidade no entendimento deles ocorreu também, então eles não podem ignorar essa irregularidade. Esse é o entendimento do TRE de Roraima. Há lá em Roraima outros processos, mais pesados quanto o denário, não só esse. Processos, inclusive, que estão dentro do âmbito de instrumentos jurídicos que são realmente direcionados para a cassação do mandato. Então a informação que se tem, né, da espantilidade, é mais pesada. Então isso é só um primeiro. Mas a gente tem um ambiente que se diz que é o que foi cassado. Mas havia outro. Rosi, a gente teve uma pequena oscilação aqui do sinal da telefonia e nesse finalzinho agora, dez segundinhos para cá, a gente teve um corte ali na sua fala. Está picotando, como a gente costuma falar. Vamos testar aqui rapidinho para saber como é que está o seu áudio agora? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Oi, oi. Acho que agora a gente está te ouvindo bem, deu uma normalizada aí. Hoje está tudo muito difícil de comunicação. A gente estava até acompanhando a rede nacional sofrendo com a comunicação, mas agora vamos lá. Está mais difícil, né? Normalmente. Mas isso, eu estava só fazendo uma comparação com o ambiente político da cassação do governador José Mello com o que acontece agora com o Antônio Denário. Só que a gente também precisa observar nesse peso, nesse rigor do TRE de Roraima, o que acontece aqui no estado do Amazonas também. A gente estava falando de algumas ações que foram apresentadas contra o governador Wilson Lima por parte do Eduardo Braga e que as decisões do TRE do Amazonas também estavam sendo bastante rigorosas. As multas no seu grau máximo sendo aplicadas, as medidas também no seu grau máximo sendo aplicadas, o entendimento de irregularidade de uso da máquina. O processo aí que foi mais polêmico, que era uma representação também, foi aquele que houve desistência de todo mundo, do Eduardo Braga, do Wilson Lima, de um recurso lá no Tribunal Superior Eleitoral. E aí não chegou lá o processo. Mas há outros aqui que têm um peso de acusação, também de uso da máquina, com elementos mais fortes que os que levaram o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima a cassar o mandato do Denário, do governador Denário. Então, assim, isso é sempre um parâmetro também e acaba virando o parâmetro de atenção para quem acompanha esses processos, para nós jornalistas e para os advogados eleitorais também, que há processos nesse sentido. Olha, aqui, pelo último levantamento que eu tinha feito, dos acompanhamentos dos processos que foram colocados pelo Eduardo Braga contra o governador Wilson Lima, seis dele, a maioria, quatro ou três, já foram arquivados. Mas há outros ainda em tramitação. E um deles, que é considerado ali o mais grave neste momento pelos elementos desse andamento processual, da tramitação, é um que fala sobre o uso da máquina da Prefeitura, da Prefeitura do Davi Almeida, já nas vésperas da eleição. Você sabe que no período eleitoral há uma série de regulamentos, de violência da lei, que indica o que é conduta vedada. E, dentre as proibições, há pesos muito grandes a respeito desse uso da publicidade do governo, em relação ao que pode dar publicidade ou não com o objetivo de proteger, de equilibrar a disputa. A Prefeitura de Manaus e o prefeito eram declaradamente apoiadores do governador Wilson Lima. E, nas vésperas, utilizou o mecanismo, todos os instrumentos de divulgação, de parcerias, de programas. A campanha do Eduardo Braga fez um levantamento muito rigoroso, inclusive apontando o quanto isso custou aos cofres da Prefeitura. Então, apontando o impacto da publicidade, mas também o impacto financeiro dessa publicidade do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Esse é um dos processos, hoje, pelos parâmetros, considerado mais pesado, porque já é um parecer do Ministério Público Eleitoral pela cassação do governador. Então, veja, de todos os processos que o Eduardo Braga move contra o Wilson Lima, o que pode, neste momento, pelos parâmetros, resultar em cassação, porque há um parecer do Ministério Público Eleitoral favorável, não quer dizer que os membros do TRE concordam e que são obrigados a concordar com o Ministério. Mas o que nós temos até agora é que o único mitê eleitoral apresentou um parecer favorável foi esse. Então, de todos esses processos que o Eduardo Braga moveu contra o Wilson Lima, o que pode caçar o Wilson é o do Davi. É o Davi, a conduta do Davi Almeida. Isso é um dado, é interessante, que a gente precisa acompanhar e esse processo não deve estar longe de entrar na pauta do TRE, não. Muito bem. Então, primeira parte de informações aqui com a Rosiane Carvalho na nossa coluna de política, tratando dessa questão, então, aqui, da cassação do Antônio Denário, o governador de Roraima. Rosi, considerando essa votação apertada aí da cassação dele e os votos que foram proferidos ali, tu acredita que é difícil reverter isso no TSE? Depende muito de um contexto de compreensão do TSE. O que eu ouvi dos advogados que são muito experientes no eleitoral e também que têm contato com os advogados em Roraima é que o caso e nem eles mesmo esperavam essa decisão. Eles consideraram que foi muito rigoroso por parte do TRE de Roraima. Agora, o convencimento, eu não sei o que tem no processo, né? Eu não olhei e não envia todo o julgamento da sessão lá do TRE de Roraima. Depende desse... É, caiu novamente aqui a ligação com a Rosiane Carvalho no meio de uma resposta de Tiago Pantoja verificar qual é a situação para que ela possa concluir aqui esse questionamento que foi feito pela Diene Brisson em relação ao cenário, né? Mais um questionamento em relação à cassação lá do Antônio Denário. Vamos refazer a ligação com a Rosiane Carvalho aqui e daqui a pouquinho a gente volta para concluir, né, Diene? O questionamento que você fazia em relação à votação apertada, né? Teve o voto de Minerva da presidente lá a desembargadora não me recordo o nome dela mas foi bem apertada ela teve que fazer o voto de presidente, né? Que a gente chama de voto de Minerva para desempatar porque estava 3 a 3. Então foi uma votação bem apertada, né? Uns eram contrários à cassação só defendiam a multa e outros já foram ali pela cassação do governador. Rosiane Carvalho está de volta aqui com a gente. Você ouve a gente, Rose? Ouço, sim. Beleza, vamos concluir então aqui a sua resposta para esse questionamento aqui da Diene. Ok. Então, depende dos elementos na Diene. Assim, eu não assisti a sessão de julgamento não lia o processo assim como as minhas fontes também então depende dos elementos que levaram a esse convencimento se eles são tão fortes que também vão convencer os membros do Tribunal Superior Eleitoral Superior Eleitoral tem nível de rigor muito grande, né? Porque o colegiado é a mais alta corte do eleitoral esse é um dado o outro dado é o componente político o componente político que a gente pode falar de forma mais imediata é aquele do volume de questões que estão em torno de uma candidatura e de um candidato pode ser que até que o Tribunal Superior Eleitoral julgue lá essas questões ele tenha realmente elementos contundentes haja um ambiente político mostrando que não foi isso aí foi em vários outros processos outros elementos contra o denário então isso vai criando claro um ambiente político também desfavorável a ele utilizando essa essa campanha dele que foi uma vitória de primeiro turno 54% dos juntos derrotando a ex-prefeita Tereza Surita que é o grupo do Romero Juca Romero Juca é uma grande força do MDB sem mandato mas por muito tempo tem essas situações aí por muito tempo aí um dos grandes nomes do MDB políticos de importância do país então tem um contexto político também que é preciso observar e os efeitos disso em outros estados porque a gente tem que olhar lá e olhar cá o que está sendo jogado aqui também porque aqui também a gente tem processos de cassação com dados e com elementos mais uma vez até mais robustos que esse do TRE de Roraima então vamos ver como é que pensa também como é que avaliam os julgadores daqui do TRE do Amazonas geralmente quando alguém vai dar o seu voto de decisão no TRE porque você já viu isso já contém a decisão no TRE eles vão citando decisões anteriores de outros tribunais e também do Tribunal Superior Eleitoral para poder convalidar a interpretação deles a respeito daquela acusação se são favoráveis a uma punição ou se são contrários a uma punição então essas decisões elas acabam sim tendo impacto e peso também é mais um elemento em relação a esses processos tem um contexto político também Muito bem Coluna de Política com a jornalista Rosiane Carvalho aqui na Band News Difusora FM trazendo essas informações para a gente seguiremos acompanhando claro e trazendo os detalhes aqui na nossa programação fechamos a conta hoje Rosi fechamos que volte logo a energia elétrica para diminuir o nosso caos aqui de Manaus que maravilha ninguém aguenta esse calor como é que você suporta calor nessa cidade pensando assim minha conta de energia está altíssima altíssima eu não consigo me livrar do ar-condicionado até queria não usar tanto e não moro não moro num dos bairros mais calorentos dessa cidade pensando assim quanto a gente deveria fazer uma campanha de arborização lá em Belém nos locais pelo menos que eu circulei Rafael é muito calor também mas é uma cidade muito arborizada então Manaus é assim ou é só asfalto e aí você tem aquele impacto ali no Musa que é uma área de floresta mas aqui parece que é assim vamos derrubar tudo e vamos botar asfalto então a cidade é um sei lá um lugar um forno muito complicado sem energia fica pior ainda pior exatamente o que eu ia falar se completou tirando as palavras da minha boca mas é isso obrigado pela coluna de hoje e até a próxima até a próxima